As imagens impressionam. O veículo ficou completamente destruído. A vítima, um jovem de 20 anos, ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido pelas equipes do CIAT e do suporte médico do SAMU. É um alto versus árvore aí, como os senhores presenciaram a situação. A médica está em procedimento e assim que ela tiver terminado o procedimento, nós vamos encaminhar para o hospital. É o estado da vítima? O estado é regular. Segundo a polícia, o Vectra, com placas de Maringá, trafegava no sentido a Iguaraçu, quando no final da Avenida Morangueira, rodou na pista e com a lateral do passageiro, atingiu em cheio a árvore no canteiro central da avenida. A polícia ainda estará apurando o que levou o jovem a perder o controle da direção do veículo e sofrer o acidente. O laudo deve sair nas próximas semanas. O jovem foi levado ao hospital Santa Casa de Maringá e chegou respirando com a ajuda de aparelhos. Era por volta das oito e meia da noite deste domingo quando o acidente aconteceu. O teste de álcool no sangue ainda seria feito. A hipótese de que a vítima estaria embriagada não havia sido descartada, mas seria melhor averiguada pela polícia. Música Música